Quando a cabeça não se liberta das frustrações e inibições Toda essa força que te aperta, o corpo é que sofre As privações, mutilações Quando a cabeça está convencida de que ela é a oitava maravilha O corpo é que sofre, o corpo é que sofre Deixa-o sofrer, deixa-o sofrer Se isso te dá prazer Quando a cabeça está nessa confusão Estás sem saber que has de fazer Ingeres tudo o que te vem à mão O corpo é que fica Fica a cair sem resistir Quando a cabeça rola para o abismo Tu não controlas esse nervosismo A unha é que paga A unha é que paga Não paras de roer Nem que esteja a domer Quando a cabeça não tem juízo Quando te esforças mais do que é preciso O corpo é que paga O corpo é que paga Deixa-o pagar, deixa-o pagar Se tu estás a gostar Se tu estás a gostar Quando a cabeça não tem juízo E consomemos mais do que é preciso O corpo é que paga O corpo é que paga Deixa-o pagar, deixa-o pagar Se tu estás a gostar Se tu estás a gostar Seлов que há Se tu estás a gostar Se tu estás a gostar Se tu estás a gostar Eu não sei do que isso Vou te criar Obrigado.